Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho está na área, é vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores na Prata, mais uma super dica para vocês. Tirando a dúvida de muitos inscritos, resolvi fazer essa vídeo aula, teoria prática para vocês, sobre termofusivo. Os termofusivos. Dá dúvida, o porquê que a rede autorizada não troca o termofusivo, compra o kit completo. A gente tem que comprar o kit completo, ela não troca o termofusivo. O termofusivo é um componente de proteção. Térmica e sobrecarga de corrente. Isso daqui é de 2 amperes, 250 volts. 130 graus Celsius. Esse aqui também. Tem dois formatos. A rede autorizada, gente, não troca o termofusivo dos estatores originais, tanto os que estão na garantia de fábrica ou que a gente leva depois da garantia, eles só querem vender o kit completo. Não é que é por questão de economia, não. É porque quando se queima o termofusivo, houve uma alteração nas bobinas. Ou por este busto a gasto, ou por um pico de tensão em corrente elétrica na rede da concessionária, que faz queimar o termofusivo. Uma vez queimado o termofusivo, consequentemente, gente, houve um aquecimento de mais de 130 graus na bobina, alterando as bobinas e alterando o campo magnético do aparelho. Muitas vezes superaquece, voltando a queimar o termofusivo e muitas vezes altera. Colocamos um amperinho, a amperagem bate, mas retorna. 70% retorna. Por isso que a rede autorizada não faz a substituição do termofusivo. Porque sabe que o estator alterou, não prestando mais para o uso. Em 70%, elas não correm por isso. 15 dias passados, estava sem o estator rebobinado, chegou agora um mote para mim. Coloquei termofusivo, nesse também, que vou trocar ao vivo para vocês. E compro de centenas de termofusivo, no álcool que expresse. Mas para colocar nos estator rebobinado, que não vem com termofusivo. Não gosto de trocar termofusivo. Impulsivo, já trabalhei na rede autorizada, sem o macete, que retorna em 70%. Aqui estou dando mais preferência à refrigeração, que é o meu ramo de formação. Mas já trabalhei na rede autorizada da árvore. Era uma credenciada aqui, terceirizada, que fazia serviço em Olinda para assistência técnica autorizada da árvore. Então, a gente não trocava lá, não. Aqui troquei. Passou 15 dias, voltou. Termofusivo, coloquei. E não voltou a queimar, não. Vou colocar aqui na série, ó. Preste atenção aí na luminosidade da lâmpada. Velocidade 3, 2 e 1. E está tendo variação de luminosidade. E não dá partida nem com a mão, nada. Prejuízo para o técnico. O cliente tem sempre a razão. Não, coloquei na OS, fusível, cobrei 20 mil reais e voltou. O cliente quer saber disso? O cliente quer aprender ali, bom. O cliente tem sempre a razão. Então, não compensa colocar termofusivo em estator original quando queima. Porque o termofusivo não queima por si só, não. Vou trocar no passo a passo. Esse estator, já coloquei o termofusivo, coloquei os espaguetezinhos de alta temperatura, que eu retiro dos estatores. Quando o meu acaba, eu retiro dos estatores queimados, para colocar. Aqui acabou. Fiz o pedido, não chegou ainda. Aí a gente retira dos queimados, para colocar. Esse espaguete é melhor do que termorretrato. Vou estirar aqui, no passo a passo. Fiz uma parafusadeirazinha. Quem é antigo no ramo, sabe muito bem que A gente troca o termofusivo, 70% volta. É muito índice. Por isso que a rede autorizada, gente, não faz, porque o índice é muito grande de retorno. A rede autorizada não vai pagar funcionário para estar trocando o termofusivo por 70. Para depois ter que trocar o kit completo, porque sabe que vai queimar. Queimou o termofusivo, lixo. Porque volta, gente. É a realidade. É a realidade. A rede autorizada não ia perder tempo. Tirar o capacitor aqui. E vamos retirar já cortando tudo. Esse aqui é lixo. Vai para ser rebobinado. Vou tirar o termofusivo dele e guardar porque está bom. Mas o restante é lixo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Soltamos aqui. Agora vamos tirar esse estator aí. vim. . . . . . Pronto Tiramos aí Deixar aqui E montar aqui Passo a passo Corta a escapastou Rebobinado Levar para rebobinar Original não aguentou Troquei termofusível Retornou Com eixo bucha nova Tudo lubrificado De bronza Novinho Olha o eixo Zero bala Só colocar mais um pouco de óleo aqui Pronto Não aguentou O freudo Troquei freudo novo Tudo de tudo Não aguentou Vamos colocar o novo Vai fazendo a soldagem Vamos colocar logo aqui Levei o prejuízo A sorte Que eu Cobrei Um preço Que deu Para Segurar Segurar O retorno Retorno Do estator Eu digo logo ao cliente Olha Eu vou trocar o termofusivo Mas cobro o mesmo preço De trocar O estator Colocar o estator Rebobinado Mas rapaz é Porque vai pode voltar Se voltar já estou acobertado Então faz 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 Aí eu fiz Mas não é aconselhável E era um dia de domingo Ele é vizinho Quebrei o galho dele Mas Voltou Não foi aconselhável Gente No passo a passo Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Beleza Tudo Tranquilamente Vamos agora Fazer aqui As soldagens Deixa eu ver se eu coloco Uma coisinha aqui Para ficar mais alto Vou baixar aqui Um pouquinho Cada profissional Tem O seu jeito De trabalhar Mas professor Troca Nunca deu defeito Sorte Que a reina autorizada É Aconselhada Pelos engenheiros Por todo mundo lá Os técnicos Não trocam Então vamos aqui Só fazer as soldagens Rapidamente Pouco um pouco Eu levei o prejuízo Deu para livrar Um pouco Mas ainda Fiquei no prejuízo Com ser vizinho E cliente antigo Eu fiz Um soldadazinho Aqui Para vocês virem No passo a passo Soldar os fios E pronto Cor com cor Esse já é Padronizado As cores Certo Soldou Show de bola Deixa eu ajeitar aqui Botou o espaguete Fechou Vou soldar os outros No passo a passo Cor com cor Azul com azul Vermelho com vermelho Branco com branco Preto com preto Sempre colocando Espaguete Para facilitar Nos cérebros Vou soldar aqui o azul Passo a passo No passo a passo Para vocês verem Na prática O porquê Que acontece isso Vou agora Soldar o preto Gratão Vamos agora Fazer o preto Soldamos os fios no passo a passo. Vermelho com vermelho que é o linha. Vamos lá. E agora vamos soldar os fios do capacitor. Esse capacitor, quando eu coloquei, coloquei de novo, é de 2 microfarads. Vou colocar um aqui. Quando esse capacitor é rebobinado, vou ver aqui um de 2,5, novo. Vou colocar até outro capacitor que eu guardo. Já porque o capacitor é rebobinado, vamos colocar um capacitor com micro maior. Vou colocar ele aqui. Depois eu organizo direitinho. Se eu aproveitar aqui. Isolante. E vamos soldar o verde e o vermelho capacitor. Depois eu prendo ele aqui direitinho. Direitinho. Vou colocar ele só para vocês verem aí ligado o funcionamento dele. Vou ajeitar isso aqui. Aqui. Aqui o soldo. E boto isolante. E boto isolante. Soldas feitas. Está tudo com os isolantezinhos. Está tudo com os isolantezinhos. Aqui a gente agita. Vamos botar aqui no local. Tirar isso aqui. Vamos apertar. Super macio. E vamos agora colocar as terras de oscilação. Aqui eu vou organizar. Esses vai vir para cá. E esses para cá. Aqui eu vou prender com uma fiquinha. Crepe. Crepe. Que aguenta a temperatura. Vamos. Pode botar o enforca-gato. Uma presilhazinha de nalho. Quem quiser. Aqui é fora. Não tem problema a ser não. Fita não. Está tudo ok. Tudo organizado. Aqui eu vou prender com o enforca-gato. Certo? Vamos ligar aqui. Para vocês verem. Aí o passo a passo. Vou lavar as grades. Dar mais um grau nessa hélice. E vou ligar só a hélice aqui. Para a gente testar. Como é que ficou esse estatuto. Depois eu faço a montagem. A aula só foi mais. Para exemplificar vocês. Sobre o porquê. Que a rede autorizada. Não troca o termofusível. Dos estatores originais. Quando chega para conceito. Tanto da garantia. Como. Os que não estão na garantia. Justamente por isso. Porque o termofusível. Não queima sem propósito. Altera a bobina. Eles. Já colocam kit novo. Certo? Então nós devemos. Fazer o mesmo gente. Proceder da mesma forma. Termofusível. Chegou. Estator. Original. Com o termofusível. Queimado. Se trocar o termofusível. Ele já está alterado. Vai voltar. A queimar. Ou alterar. Como nesse caso. Que o termofusível. Dá bom. Vocês viu. No teste. Que acendia. Dava variação de luminosidade. E ele não tinha partida nenhuma. É um capacitor. Novo. E o bicho. Não partiu. Alterou. Mais do que já estava. Então é prejuízo pro técnico. Então. Não é aconselhável. Trocar. Termofusível. De estator. Original. Termofusível. A gente compra. Para colocar nos. Rebobinado. Que não está alterado. Vamos lá. Vou ligar aqui. Para vocês verem. Agora vou ligar. Com mais luminosidade. Três. Dois. Três. Dois. Um. Um. Super silencioso. Um. Super vento. Um. Dois. E três. Na série. Tá assim. Vamos colocar. Vamos colocar. Agora direto. Na nossa rede. 220. Vou desligar. O ferro de solda aqui. Que não tem mais necessidade dele. Vou ligar direto. Aqui na rede. Três. Dois. E um. Um. Dois. E três. Aí galerinha. Show de bola. Super abraço a todos. Quem gostou. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. E compartilha o vídeo. Agora vocês já sabem. Olha como está macio. Vocês já sabem. Que. Estator. Original. Trocou. Termofusivo. No presta. Vai dar retorno. Fui. É noite. Dedo no like. Tchau. 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 Tchau.